Oi amigas do YouTube, é a maquiagem que eu vou abrir, eu já abri porque tá aqui, então meu nome é Julia Rutter, então eu apresento essa maquiagem da Barbie, tem isso de passar no outro Ainda não tá maquiada, então eu vou abrir, então eu vou pegar, e tem um garoto, a Barbie, a Barbie aqui, então eu vou deixar aqui ela, que é aqui, que a borboleta é assim, que é o garoto dela, é assim. Então, vou, depois aqui, vou abrir, não, ainda não, isso, então, vamos fazer essa maquiagem da Barbie, então eu vou me maquiar, mas eu ainda tenho que, mexer, eu ainda tenho que arrumar o meu cabelo. Agora é assim, assim, tá bom, assim. Tô parecendo uma, tô parecendo igual uma chapeuzinha vermelha. Então, eu vou passar, depois disso, primeiro, a base, a base, é roxinho, mas é caquinho, então eu vou passar um montinho, montinho, só pra utilizar.